Olá, caro aluno, sou professora Elisabeth Matos e vamos dar continuidade à apresentação dos aspectos relevantes da disciplina Administração Pública Contemporânea e a Singularidade Brasileira, do curso de especialização em gestão de pessoas com ênfase em gestão por competência. Conforme já foi destacado na videoaula de apresentação deste curso, aqui serão destacados os conteúdos da unidade temática 1, intitulado As Relações entre Estado e Sociedade, Evolução Histórica e Transformações Contemporâneas. Para alcançar essa finalidade, o convidamos a conhecer os objetivos centrais desta unidade temática 1 e que tem por finalidade ajudá-lo a desenvolver as seguintes competências. Espera-se que ao final do curso você seja capaz de compreender a trajetória histórica e os conceitos que fundamentaram e fundamentam Estado moderno e contemporâneo, compreender que o conceito de Estado moderno e contemporâneo tem sua gênese à relação aparentemente conflitiva entre interesse público e interesse privado, reconhecer que o surgimento, desafios e perspectivas dos novos modelos institucionais da relação Estado-sociedade na América Latina tem estado condicionado historicamente as relações de dependência internacional. Para orientar seus estudos, é importante considerar, inicialmente, que as teorias sobre o Estado não refletem uma verdade absoluta, mas são fruto de hipóteses levantadas por grupos de estudiosos, o que nos permite considerar as afirmações apresentadas a seguir. Não há um esforço único para tentar conceituar o Estado. Não há um único modo de compreender a origem do Estado. Os conceitos que têm sido difundidos refletem hipóteses ou ideologias de grupos de interesse. Se aceitamos que o Estado é resultado de construções abstratas, a partir de hipóteses levantadas por estudiosos que refletem as aspirações da sociedade, é fato que vão emergir diversas explicações da emergência dessa instituição, com base nos diferentes contextos históricos. Conforme pode ver, são diversas as hipóteses sobre a origem do Estado. Vão desde a origem familiar até o contrato social. Teorias da origem familiar, matriarcal ou patriarcal, teorias de origem patrimonial, a união das profissões econômicas, teorias do uso da força, dominação dos mais fortes, ou teoria da consertação social, baseada no contrato social estabelecido entre os indivíduos livres. Com base nessa visão histórica, merece destacar duas teorias centrais que têm orientado a filiação de diversos autores que tratam sobre o tema, sobre diferentes perspectivas da relação Estado-sociedade. A teoria racionalista e a teoria organicista. Bem, como você pode observar, enquanto a teoria racionalista defende uma visão estática de organização social, uma visão de Estado historicamente dado, a visão organicista defende uma visão dinâmica que reflete possibilidades de mudanças ou adaptações que irão refletir cada contexto de sua história. Com base no reconhecimento dessas duas abordagens principais, o convidamos a fazer uma reflexão importante sobre as seguintes frases. São os homens que fazem a história ou é a história que faz os homens? Segundo Karl Marx, os homens fazem sua história, mas não fazem como querem, mas sim sob circunstância de sua escolha e sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Você pode ver isso na obra do 18 do Brumário. Com base na reflexão proposta por Karl Marx, você pode observar uma síntese sobre o contexto, conceito, autores e características que têm orientado o Estado moderno e contemporâneo. O conceito de Estado absoluto, defendido por Maquiavel, Baudin, Hobbes, entre outros autores, onde o rei ou príncipe concentrava todos os poderes do Estado em suas mãos. O rei não tinha a obrigatoriedade de prestar contas a um parlamento à sociedade em geral. A partir do século XVII, emerge o Estado de Direito, defendido por Locke, Mio, Rousseau, Toqueville, Montesquieu, entre outros autores. Esse Estado era formado por duas instituições ou institutos. O Estado, que representa uma forma particular de organização política da sociedade, e o Direito, que representa o conjunto de normas que regem e orientam o funcionamento do Estado da sociedade. Esse Estado liberal surge como contrapeso ao Estado absolutista, base no conceito de democracia, governo do povo e na divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Para ajudá-lo a visualizar melhor os dois conceitos, observe as imagens apresentadas no vídeo, onde você vai ver o símbolo do Leviatã, o símbolo da coroa e você vai ver também a representação do movimento liberal. Com base nessa breve apresentação, convidamos você para conhecer algumas das características principais do Estado moderno. Uma das características principais é o movimento de transformação do Estado feudal. Esse Estado feudal entra em crise para construir as bases do padrão do Estado moderno. Há também a desvinculação progressiva de elementos que caracterizaram o Estado feudal, que era centralizado nos interesses da sociedade ou nos interesses privados, que representavam os interesses dos senhores feudais. A definição de bases filosóficas institucionais para a concepção e implantação de novas relações sociais liderada agora pelo papel do Estado é o que caracteriza o Estado moderno, caracterizado pelo absolutismo e mais tarde pelo Estado liberal. É possível, portanto, refletir sobre algumas considerações que o ajudarão a compreender melhor o papel do Estado na contemporaneidade, conforme você pode me acompanhar. Vamos fazer agora uma breve síntese da discussão sobre o conceito de Estado moderno. O conceito de Estado carrega fortes elementos teóricos, hipotético, mas também reflete elementos ideológicos, elementos que representam a dominação de ideias. O Estado não é uma instituição dada, mas é construída socialmente e reflete, portanto, disputas sociais. O Estado não é neutro, ou seja, não é isento de sofrer influências de interesses de grupos sociais. E, por último, o Estado moderno foi forjado com base em uma integração e articulação estreita, ainda que complexa e, por vezes, contraditória, entre interesses privados e interesses públicos. Ao compreender o Estado como manifestação de relações sociais históricas complexas, destacamos que você deve observar com cuidado as duas explicações que têm sido mais utilizadas sobre o tema, a visão liberal e a visão crítica. A visão liberal tem sido dominante desde o início do Estado moderno até os dias atuais. A visão crítica defende que essas disputas ocorrem como manifestação da luta de classes e não tem sido dominante. Para a concepção liberal do Estado, este é resultado de uma ampla consertação social entre indivíduos racionais que desejam viver a harmonia social. Para a visão crítica, o Estado é resultado de conflitos intra e intergrupos sociais. Agora que já tratamos dos aspectos mais relevantes sobre a origem do Estado moderno, vamos destacar as principais mudanças ocorridas no âmbito da gestão do capitalismo na contemporaneidade, a partir dos anos de 1930. Conforme você pode me acompanhar, a grande novidade dos primeiros 70 anos do século XX foi a aceitação de que o Estado tinha um papel fundamental para manter não só a harmonia social, mas para garantir os níveis de desenvolvimento econômico ou garantir os espaços de recuperação da economia de mercado. As relações Estado-sociedade no capitalismo contemporâneo vão trazer uma grande inovação em relação à expansão da intervenção do Estado na economia. Emergem o que foi denominado de capitalismo administrado ou capitalismo gerenciado pelo Estado. Mas é importante ressaltar que o debate ideológico sobre os conceitos Estado mínimo versus Estado interventor, inaugurado desde a origem do Estado moderno, no século XX, lá com o Estado absoluto, não desapareceu totalmente. E o que você observa? Que apesar da aceitação da participação ativa do Estado na economia, no período de 1930 a 1970, os ideais liberais foram preservados, especialmente na academia. A teoria liberal defende o deslocamento das atribuições do Estado para a economia e para a sociedade. Defende também a liberdade individual e a garantia da competição entre os agentes econômicos ou os agentes de mercado, o que significa a garantia da propriedade privada ou da propriedade da economia individual. O Estado, na visão do Estado mínimo, deveria atuar estritamente na promoção da segurança nacional, promoção da justiça e garantia do poder de polícia. Com a teoria intervencionista, defendida por Keynes e outros autores, a participação do Estado na economia e nas relações sociais, ela se amplia. Com que objetivo? De melhorar a gestão do capitalismo com base nas seguintes atribuições. Então, o Estado passa a assumir a função alocativa, que implica na reorientação dos níveis de investimento da economia para garantir melhores índices de competitividade entre os produtores. A função distributiva, que tem como objetivo melhorar a capacidade da população de garantir sua sobrevivência mínima e garantir a demanda efetiva. E a função estruturante, que significa garantir ao mercado investimentos em logística, infraestrutura, para a promoção de níveis de desenvolvimento ou crescimento econômico. Então, séculos XX e XXI vão ser palcos de uma discussão ideológica e doutrinária que sustenta defesas apaixonadas ou racionais sobre o tema. Então, a pergunta que tem perpassado a história dos capitalismos, já que não existe um único tipo de capitalismo contemporâneo, tem sido dado no tamanho do Estado, se o Estado deve ser mínimo, se o Estado deve ser máximo. Bem, chegamos ao final desta videoaula e esperamos que, com essa breve síntese sobre os temas aqui abordados, tem ajudado você a se preparar para avançar nos conteúdos das próximas unidades temáticas, que serão fundamentais para a sua formação em gestão de pessoas, com ênfase em gestão por competência. Recomendamos que você assista as outras duas videoaulas que complementarão os conteúdos dessa disciplina. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho